Após denúncia de um assalto, a polícia militar acabou fazendo várias rondas aí pela cidade, no centro da cidade, em diversos bairros e acabou fazendo a apreensão de três jovens, sendo dois meninos e uma menina os jovens aí com diversas passagens pela polícia, por tráfico, roubo, entre outros delitos com eles, foi recuperado os celulares da vítima e também feita a apreensão de um simulacro de arma de fogo esses simulacros estavam fazendo diversos assaltos aqui na cidade e nesta mesma noite que eles foram presos, se não fossem aí apreendidos pela polícia iriam realizar outros assaltos com esses três jovens também foram apreendidos aí uma pequena quantidade de entorpecente Dessa vez aí foi um simulacro, nossa guarnição recebeu uma comunicação de um roubo a um estabelecimento comercial, onde três indivíduos aí teriam adentrado no local e efetuado o delito iniciamos várias diligências aí, obtivemos êxito em fazer a detenção aí de todos os infratores Junto com eles o material furtado também Exatamente, recuperamos os materiais que haviam sido roubados e também um simulacro de arma de fogo que foi utilizado no crime Tenente, são menores de idade, maiores? A princípio eles são três menores Parece que a menina ali já tem alguma passagem pela polícia Então, ambos, na verdade todos ali, todos os três conduzidos são velhos conhecidos aí da guarnição com vários ATCDs criminais Possivelmente eles iriam realizar mais assaltos só na noite de hoje Exatamente, eles iriam utilizar aí o simulacro para estar praticando outros roubos